Fala galera, bem vindos ao canal com mais um vídeo de tempo que de volta com vocês com mais um Fórmula 1 A receita da equipe está bastante robusta no momento, é hora de pensar sobre a nossa margem de lucro E quais áreas da operação podem se beneficiar desse dinheiro Então, vamos lá Estamos aqui com o Fórmula 1 2023 E vocês estão vendo aí, estamos no QG E olha só Vamos lá Renovação de contrato Pela primeira vez, desde que eu estou jogando esses daqui que eu contrato o cara Né, no 2022 eu não consigo pegar Quando eu pego uma pessoa assim, com um valor mais alto assim Chegando a hora lá eu não consigo pegar, né Acho que quase todos eu tive que trocar, né Renegociar com outra pessoa da equipe Ou ir para o mercado de piloto Não vou me renegociar O meu foco é começar e terminar um... Pelo menos uma temporada A equipe Como um todo, né Aqui você pode fazer uma oferta ao seu piloto Quanto mais você oferece, maior a chance deles concordarem Tenha cuidado para não insultar os pilotos Caso isso aconteça, eles poderão se recusar a negociar com você neste período de negociação E a gente pode ver Eu vou te dar um local de piloto Eu já estava me confundi Se gostaria de pedir uma coisa aqui Vamos lá Como um todo Um todo Bahia Tem que levar Outro Com uma de piloto Como a gente é uma equipe, né, ele tá o segundo no campeonato, a gente é uma equipe mais de, 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 então eu acho que é mais fácil baixar mais o, 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 o preço, né. Vamos botar assim. Ah, isso aqui eu não sei como é que, o que que isso aqui tá indo. Vamos lá, atividades. Se eu botar, isso aqui que eu acho zoado. Se eu botar aqui o foco aerodinâmica, né, a moral de todo mundo baixa e só a aerodinâmica ganha. Se eu acho uma coisa que eu acho meio... Vamos lá. Amém. . 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 Vamos passar o tempo aqui e a gente vai para o... Eu não pedi para adiantar, está vendo? A 600 Tá, vamos lá então, vamos terminar de avançar Pronto 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.